Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que sim, é verdade, Soteudo está vindo para o Grêmio. Não dá pra dizer que ainda está 100% certo porque o documento ainda não foi assinado, mas é possível te dizer que existe já tudo encaminhado pra que sim, Soteudo venha jogar, pelo menos na próxima temporada, por empréstimo com a camisa gremista. Já tirou detalhes? Antes de informar que esse vídeo tem dois oferecimentos. O primeiro, a da galera do Aposta Ganha. Quer brincar, quer te divertir? Aqui embaixo na nossa descrição tem grupo do Telegram e grupo do WhatsApp pra tu ganhar essa bonificação aqui. E também tem a galera da ZAPEI, 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 um aplicativo gratuito pra tu ter no teu celular e baixar agora tudo o que tu precisa sobre o teu veículo. Bom, tem licenciamento, multa, IPVA, alguma coisinha que apareceu por lá, tu baixa agora e consulta os dados gratuitamente. Eles são credenciados no DETRAN. Bom, mas JB, apareceu uma multinha pra pagar ou IPVA que eu ainda tenho? Tu parcela em 12 vezes no teu cartão de crédito. Baixa agora gratuitamente a galera da ZAPEI. Gente, vamos lá. Soteudo tá vindo pro Grêmio. É verdade, tá tudo certo. A negociação está encaminhada. E por que eu falo encaminhada? Porque ela tá palavrada. O Grêmio bateu o fio, falou com o Santos, o Santos aceitou, falou com o jogador, os jogadores e empresários também aceitaram. E agora é só questão de confeccionar todos os contratos e colocar a assinatura. É óbvio que antes de assinar, falta tudo, né? Porque não assinou, falta o mais importante que é assinar. Mas o Grêmio já tem todos os ok's que o jogador será do clube em 2024. E se ninguém rouer a corda, se não aparecer algum clube atravessando pagando muito mais, a tendência é que ele seja um dos atacantes de velocidade tão pedidos pelo técnico Renato. Aos 26 anos, ele é um cara que na metade do ano passado foi comprado junto ao Tigres do México por 20 milhões de reais. O Santos paga por metade dele 20 milhões de reais. Um absurdo. Pagou muito, cara. E mesmo assim caiu. E justamente por cair facilita a vida gremista. Os caras não têm, absolutamente não têm, condições de manter o soteiro do lá. Ele é um dos maiores salários do elenco. Fala-se que é uma situação muito parecida com a do Ferreirinha. Coisa de quase 100 mil dólares líquidos, mas tem os impostos. Então 100 mil dólares vai dar 500 mil. Se colocar imposto, passa para 700. A brincadeira, assim, para começo de conversa. É um salário alto. Vai ir naquele top do Grêmio, onde estão os principais salários. Mas, enfim, é só isso. A informação é que o Grêmio não paga absolutamente nada pelo empréstimo e vem com o cara apenas pelo salário, apenas bancando o que ele ganha mensalmente. Então o soteudo está sendo emprestado para o Grêmio até o final de 2024 com o passe fixado. Se ele der certo, se ele explodir aqui, se ele jogar muito bem, o Grêmio quiser manter o jogador, poderá pagando o valor que já estará fixado no contrato. Ainda não descobri quanto. Mas o principal é, é um empréstimo apenas pelo salário. O soteudo não é novidade. O Renato sempre quis ele. A gente sempre, quando teve essa procura de atacantes de velocidade, soube que o Renato colocava e insistia isso para a direção. Mas várias questões, principalmente comportamento do jogador, pesavam naquele momento. Era comportamento e contrato. Porque ou ele tinha contrato com o Tigres, ou tinha contrato com o Santos, ou o Santos tinha preferência de renovação e compra do jogador, o que acabou exercendo. Então nunca deu para o Grêmio chegar. Mas em vários momentos das negociações, eu soube que as referências eram muito negativas. Coisas assim, olha, o soteudo é um cara que às vezes chega no CT, não quer treinar, diz que não vai treinar e não tem o que fazer. E que o Renato chegava e dizia assim, não, não, eu vou dar conta do recado. E que outros técnicos que já treinaram o soteudo no Santos disseram para ele, cara, não é assim. Nem tu vai conseguir controlar. Mas, pelo jeito, agora o Renato comprou a parada, assumiu a bronca, disse que queria e o Grêmio está levando o soteudo para a arena. Está tudo certo. Mas é aquela história, sempre tem que ter a cautela. Ainda não está 100% assinado, o cara não veio a Porto Alegre, não fez exames médicos e tal. Mas, ao que tudo indica, soteudo por empréstimo até dezembro de 2024. Apenas pagando o alto salário que ele ganha para livrar o Santos de uma bomba, deve ser a tendência nos próximos dias. Beleza? O que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.